Ela que me conduz, ela que serve como um combustível para eu seguir em frente. Carrego Nossa Senhora não só como imagem, mas no meu coração também. Ela fala comigo. Ela me emociona, ela me toca, eu me sinto protegida. É bom falar com Deus a partir de um rosto de mulher. Ela é a grande mãe do Brasil. O Brasil começou a se entender como um país em torno dela. Nunca podia imaginar que Romaria fosse acontecer tudo isso que aconteceu. Eu acredito que ela seja uma das músicas mais importantes da minha história. É muito especial. É como se fosse uma prece. Sem música não há religião. Sem música não há Deus. É de sonho e de pó. O destino de um sol Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ao giló Dessa vida Dessa vida Cumprida Cumprida Senhora de aparecida Ilumina Eu desce Desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou o caipira Pira fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina Minas surifunda O trem da minha vida Sou o caipira Pira fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina Minas surifunda O trem da minha vida Me disseram porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria E prece paz Nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria A mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou o caipira Pira fora nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem Da minha vida Sou o caipira Sou o caipira Pira fora nossa Senhora de Aparecida Minas surifunda Ilumina a mina escura E funda o trem Da minha vida Sou o caipira Sou o caipira Pira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem Da minha vida Sou o caipira Pira fora nossa Senhora de Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem Da minha vida Da minha vida Ur bark Audina a mina escura Legenda Adriana Zanotto